Sejam bem vindos a mais uma parte do Trog, que é no final do Zang Então na ultima parte a gente conquistou fazendo várias caçadas por aí E agora nós temos aqui numa parte do Trog, que temos um lezeiro de uma esfera que está aqui na região Do Galak Garganta Sangrenta Eu quero que ele venha para cima de mim, então eu vou vir até aqui Eu vou fazer uma emboscada aqui Porque pegar minhas cidades ele não vai, eu vou melhorar aqui essa cidade aqui Nossa renda está bem perigosa, porque a maioria dos exércitos não está saqueando Mas já vou mudar isso, vou aqui mexer o do Heros Vou vir aqui na direção dessa cidade de Mussilon até aqui Já recrutou umas unidades melhores, então já posso tirar ele dali Aqui a gente vai saquear Nossa renda fica negativa, eu queria acampar, mas acampar é 50% E o Nex chegar lá no próximo turno Então aqui no Sotir Nós temos que voltar porque tem esse exército de Skames aqui Se eu atacar eles e não tem movimento, eu vou voltar para a cidade Então eu vou voltar para a cidade primeiro Eu não consigo voltar para a cidade, mas tudo bem, eles não tem exército e eu vou atacar Você aqui, acho que eu vou parar de recrutar seu exército porque nossa renda não está dos melhores Vou deixar você só com esses trolls aí mesmo O problema de Skames é real, eu queria que você desse para eu saber onde eles estão Já uma maneira mais fácil do que verificar todas as ruínas Mas por enquanto tem que ficar só me defendendo Tem um exército ali perto da cidade de Tereikenhof Então eu tenho que me defender ali Vamos construir isso aqui e isso aqui para dar dinheiro Na verdade eu acho que eu demorei isso aqui para construir outra coisa Hummm, para pegar carruagens Então eu pego esse aí e esse aqui para reduzir a manutenção E acho que está tudo certo E acho que está tudo certo Que a gente tem esse exército aqui De causa, então não é meu inimigo Aqui pode mudar isso E vamos passar o turno Eu vou pegar esse Escapuloba aí E vou investigar todas as ruínas em volta de Tereikenhof Para eu saber onde que estão os Skames Mas com certeza eles tem muito lugar Porque só tem ruína no mapa E tem muito clã de Skames em vivo ainda Vou acelerar aqui Porque o carro vai demorar para fazer o turno dele Vou acelerar aqui Vou pegar o Cadrex expandiu aqui para o Forte Ostrosk Muito bom Então eu espero que os Skames vão te destrua Eu tinha que mandar alguém para colonizar Fossa Infernal ali Antes que aquele clã pegue de novo Porque senão eles vão conseguir construir as abominações muito rápido lá O Morgor devastando uma galera aí Os Os Esferas estão vindo para cima de mim Tomara que pegue a emboscada E... Nossa, por um centímetro não pegou Foi quase Vou atacar com eles no próximo turno Sem problemas E meus Orcs estão se expandindo bem E meus Orcs estão se expandindo bem Se ele realmente vai entrar com a capacidade sem exército Ele realmente vai entrar com a capacidade sem exército E a gente tem como ajudar né Se ele tivesse batalha relâmpago talvez ele até tinha conseguido mas ele não tem A gente tem como ajudar A gente tem como ajudar com a capacidade sem exército A gente tem como ajudar com a capacidade sem exército Então vamos vir pra cá Você aqui já pode explorar umas ruínas pra mim Não tem nada Vamos ver pra essa depois Vamos atacar esse Sérgio de Homensfera que está aí do seu lado Eles tem umas fataleias bem interessantes Alguns regimentos sendo homens também Mas o Sérgio de Trog está bem superior a isso Eu nem precisaria lutar né Mas seria até bom eu não ter que lutar na real Porque assim eu ganhei o tempo E o Sérgio de Homensfera teria de uma vez Já que a regra está bem pra lá Então vamos fazer isso Assim eu perco até menos unidade A Gema do Divino do Gagão Destruguei uma Gema de Homensfera de Homensfera Ótimo Eu não teria destruído se não tivesse resolvido a batalha Então vamos continuar vindo pra cá Pra pegar essas cidades de elfos negros Até a gente chegar em Nagarond Que é onde eu vou poder recrutar a Idgar Melhor isso aqui Pra reduzir a manutenção Tem bastante coisa aqui pra reduzir a manutenção Se vocês notarem aqui ó A manutenção desses caçadores Sei lá quanto começou, mas agora está em 55 Então está bem baixa A manutenção dos exérgios Os Trolls aqui ó 69 de manutenção O Trolls também diminuindo Mas ainda assim Tem muita construção reduzindo Então você vem pra Karakiazer Eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza que tem Skaven De Praga Skaven aqui Você aqui em Bordelô Vai atacar a Kitane Não tem condição Então vamos só destruir Vamos devastar a Praga Carruagem Carruagem é só no próximo nível né Então vamos colocar aqui agora Relâmpago E esse aqui reduz a manutenção O Bordelô pode construir isso aqui Melhor a cidade Melhor a cidade Melhor a cidade Melhor a cidade Construir um desse aqui da ordem pública Melhor isso aqui Melhor isso aqui Melhor isso aqui Melhor isso aqui Eu vou aumentar esse turno né Já Posibilidade pro Rhares Não tem O que colocar O Rhares também não Mas aqui eu posso colocar Pra você O Dump ainda não Então põe especialista Que as magias já foram tudo Direito de povo voar da onde Congregação melhor aí O Rhares não se movimentou ainda Então vamos Vir aqui pra Dizor Elks Também não tem guarnição Pra enfrentar a gente Vamos devastar aí pra Serpente Caçador de Vampiras Nenhum serviçado da aristocracia da meia-noite Se atreve enfrentado veterano matador Confissou vitórias sobre os pontos vampiros várias vezes Já fica saqueando aí Você Coloca ponto Split Dump Você Aqui Só falta pegar o posto da pedra negra e Destrói Musilum Tem 3 exércitos do caos aqui O Dwarjen não está tão forte quanto deveria estar Eu sou a montanha Ainda tem um povoado coceiro pra gente pegar aqui 3 povoados coceiro pra gente pegar aqui 3 povoados coceiro pra gente pegar aqui embaixo E a gente chega em Praxcaven E a gente chega em Praxcaven Vou mandar o Heros e o... Como é que eu sonho mesmo que eu esqueci meu querido Garmy Vem lá pegar Então vamos passar o turno O Sartora O Sartora achou uma ruína com os scavens ali Então os scavens de Praxcaven realmente estão se expandindo pra caramba Se a gente não for Cuidadoso A gente vai deixar os scavens pegar todas as ruínas daqui a pouco O Caracadrack pode pegar todas as ruínas que tem ali em cima Então deixa ele se expandindo Já pegou aqui a Zoysrank Fechando nossa província do território dos Trolls Quanto mais ele se expandir melhor pra mim Vou ganhar mais dinheiro Eles vão ser mais fortes pra me ajudar O Mucilão foi destruído Menos uma preocupação pra gente Deixa eu desacelerar aqui um pouquinho Só pra ver o que que esse Tá com esse que se tá chegando aqui Já O outro clã que tá perto do Sartir não fez nada O Tor Gauvan foi destruído Os Elfos da Floresta estão praticamente sendo dizimados E a gente nem chegou perto deles ainda Já que a gente tem que enfrentar o mundo inteiro Mas até que os meus exércitos estão bem espalhados Então... Isso não vai ser um problema Então vamos ver se em Bastlone tem alguém aqui Senão a gente já vai descendo Não tem nada Não vou caçar o tesouro Vamos entrar em marcha Descer pra Critane Você, Garmin Pode ir descendo aqui pra Brione A gente vai ali colonizar aquele lugar Trogue Não sei se a gente tem dinheiro pra colonizar aqui A missa então a gente tem Vamos formar um entreposto Então Estamos quase chegando na Garonde Na Garonde fica aqui Aqui já construí isso aqui pra reduzir a manutenção Muita menos manutenção é melhor pra gente Entrou não Não tem nada que vai me dar dinheiro aí Então não vamos fazer nada A Sartir Vem pra Barag da Wasbag Deve ter Skavens aqui Com quase certeza que tinha né Levasta pra Serpente Skavens do Clã Belis Aqui tem um exército de Homiesfera Então eu duvido que tenha alguma Skaven Mas aqui em Caraguia de Bom com certeza tem Fica saqueando aí Fica saqueando aí pra estabilizar nossa renda E põe Skill Dump Eu tô meio que sem dinheiro pra verificar Onde tem Skavens aqui Mas aqui em cima com certeza tem Onde tem Se não tem Skavens Já tá bem forte pra enfrentar Skavens Então não tô tão preocupado Hummm Eu posso desafiar algum monstro aqui né Eu tenho que desafiar aquele terror espírito pra eu recrutar ele Porque ainda Eu tenho a construção de Kinghoff Mas eu não posso recrutar ele Porque eu não fiz a caçada Quer dizer até posso Mas eu quero fazer a caçada antes Pra ficar certinha né Então O Urrador do Abismo O Urrador do Abismo é uma lendária terrível Féra voadora Sobre a qual não faltam mitos macabros Esses pesadelos dos céus Cujos usos desgraçados Emanam do próprio reino destruidor Faz parte da espécie de morcegos Mortos-vivos gigantes Conhecido como terror espíritos Pouco se sabe do Urrador do Abismo Exceto que inúmeros caçadores morreram até entrar batê-lo Objetivos Caça-elimínio fantasmagórico O terror espírito Chamado O Urrador do Abismo Então beleza Já ganhei o crânio dele Dá uns debuffs bem sinistros Então vamos desafiar ele E assim que der a gente faz aí a caçada dele Aí eu leio a busca quando a gente for fazer a caçada Nenhum scaven aqui Se meus orcs dessem um jeito de estabilizar a ordem pública deles ia ser muito bom Porque eles não iam ficar perdendo a necessidade pela rebelião e eles iam estar se expandindo de verdade Pro tanto de ruína que a gente tá fazendo aqui Bom saber que quando chegar no Carvalho dos Tempos é só eu ir lá e ocupar ele Porque ele não vai ter ninguém pra brigar comigo Sem a Bretonha e o Império pra segurar os Homiesfera Quer dizer, segurar Já que eles quase nunca seguram Não tem ninguém que vai pedir Eles entrarem na floresta pra devastar as idade dos Elfos Ahn... Morgror quer atacar a Craca de Gayaque Eu não vou ajudar a Craca de Gayaque Então boa sorte Eu acho que a Craca de Gayaque consegue se cuidar sozinha Se pegaram mais idade aqui Castelo Von Hawking O arquiteto Vamos pegar aqui Os ers do Garmere Fabrione 1350 para o maior treposto Construir a cidade Eros pode descer até aqui Isso aí eu já vou mandando indo para o cavalo dos tempos aqui, mas vai saqueando para a gente ganhar dinheiro Eu até poderia vir para cá também, mas vamos vir aqui Vamos saquear Tem 4 cidades nessa província Só tiro, só tiro Vamos entrar em marcha e vir para cá Em Karagdron, aí depois eu vou vir aqui e dar a volta e ver se tem algum escape nessas ruínas Embora eu acho difícil, já que ainda está com o totem que eu coloquei Mas aqui em Karagdron com certeza tem escape Eu não posso construir a guarnição ainda, então vamos tirar essa daqui para construir a guarnição Tem um pequeno clã de scaven aqui, vamos atacar eles porque eles estão aqui do meu lado Nem precisam lutar, eles não tem exército e enquanto estão em marcha eles vão desaparecer Volta para a cidade, matamos dois generais deles, impedindo que eles subam de nível Vamos pegar essa daqui Vamos pegar essa aqui, que é a mãe da renda de espólios E acho que só por enquanto Não tem dinheiro para colocar a guarnição para você Vamos passar o turno Pelo visto o Arcyon trocou de exército e a gente está com dois Arcyon Pelo visto o Arcyon trocou de exército e a gente está com dois Arcyon Porque eu não sei Porque tem um Arcyon perto do tronão e tem um Arcyon aqui na Breton Mas tudo bem, vai Vamos fingir que o Arcyon tem o poder de se teletransportar para ficar onde ele quer E o Krakadegar continua se expandindo, pegando várias cidades aí Espero que eles fortifiquem as cidades a tempo, senão o Morgor vai devassar tudo O Klamofos foi destruído, ótimo, menos um Klan Skaven para se preocupar, então lá no Norte não tem Skaven nenhum Agora o problema é só os de Praga Skaven e os daqui das Bedlands que eu estou atacando Ah, Heros, vem vindo para cá, meu querido Você vem até aqui e acampa, porque eu acho que tem Skaven no Carcassone Sotir aqui, você já vai atacar essa galera se você alcançar Ainda não alcançamos, então vamos vir até aqui Vamos fazer uma emboscada E se eles caem na minha Quantas cidades esse Klan Skavens tem? É, deve ter bastante 25 cidades, nossa Isso vai ser longo Ah, não está nível 2 a cidade ainda, então melhoro aqui rápido Hum... Com isso aqui então Não tem como deixar ninguém cuidando da cidade no momento, então vai ter que aguentar Não tem como deixar o Klan Skaven Bordelou... Não consegui Skaven para você Isso eu já movimentei... Trog... Acho que não tinha que mexer ainda nesse turno Acho bem difícil ter Skavens nessa região Mas vamos dar uma olhada É, não tem ninguém aqui, então não tem porquê Vamos vir aqui para Nagrar Onde a gente consegue colonizar Fica saqueando Aquele cabal tinha nascido por aqui Vamos ver aqui Vamos ver para onde ele foi Eu não sei Quem será que ele está em guerra Foi ninguém Ele só sumiu mesmo Esse exército do Ark está de respeito O outro lá está completamente ferrado Então, vamos lá Mais uma facção de Elves da Floresta destruída, Morgrith Granger com Creadscavens, ótimo, já vai me ajudar O problema é esse clã Belize com 25 cidades, muitas cidades, 25 ruínas que você não sabe quais são para você procurar esse clã Mas deve estar tudo perto, uma da outra Ok, droga, vamos ocupar Nagrara aqui Pode construir aqui, melhorar esse porto Pra você, pra imortalidade Ragnar, skill dump, 3 pontos Vamos voltar lá pro Sotir Tem uma galera de orcs se aproximando aqui de Karazakarak, infelizmente eu não vou chegar a tempo Vamos vir pra cá Não precisa enfrentar esses scavens Eu posso subjulgar esse clã Então acho que eu vou fazer isso Essas são meus vassals agora Assim eu não perco o movimento de campanha, vocês me ajudam a limpar essa bagunça do clã Belize aqui Vamos voltar por aqui agora A gente não vai chegar a tempo deles atacar a nossa cidade lá né, mas a gente tenta Vamos botar um general aqui só pra proteger aí enquanto a gente não volta Vamos pegar esse Jormungandr Saga Prophet Ele tem essa cara toda bizarra e é legal Não que tenha cara bizarra é legal, mas eu gosto de modelos diferentes pros nossos exércitos Vamos assistir o Thump, olha o que dá pra colocar Pra você, vamos colocar O Bar de Tecnologia Especialista Aqui é raro, não dá pra colocar nada Cadê meu herói aqui? Vem pro Forte aqui Um do C Não tem nada que ela não venda, ok Vem pra cá Como anda a sua expansão aí, meus caros anões Eles estão abaixando corrupção, mas não vai ter que apagar minha ordem pública Só quero que eles consigam manter as cidades Enfim Em qualquer momento vai aparecer algumas regras de Nagarond pra tentar atacar o Thog Porque a gente tá bem próximo E se Nagarond estiver vivo ainda Mas vamos passar o turno Ah, esqueci de movimentar você Esqueci mesmo E aí Vamos lá. São poucos orcs, o problema é que eles tem essa aranha aracnarok que vai ser um problema que eu vou derrubar, mas acho que dá para tentar defender, eu não tenho nenhum grupo de lanceiros Batalha em campo aberto... Vou tentar, vamos tentar defender com o que a gente tem aqui Começamos com 15 eventos de magia, eu posso tentar bater no exército deles antes que o resto eles cheguem, não sei que magia a gente tem... Humm, a gente tem rajada de vento, ótimo, infelizmente eu não consegui mais eventos de magia mas a rajada de vento vai fazer a diferença nessa batalha Pelo menos nisso a gente teve sorte, vamos pegar esse cara que tem a melhor magia que para mim é a melhor magia do jogo Então vamos subir aqui rápido antes que eles cagam aquela aranha para atrapalhar a gente Vocês vão acertar esses goblins da montanha Vocês vão brigar com aqueles rapazes Vocês com os goblins ali, vocês aqui também Vocês tem dano perforante, então vai brigar com ele Vamos dar uma olhada no nosso general aqui É bem estiloso né, é um senhor custom de algum mod Nós estamos quase... é, vai, joga daqui mesmo Vamos dar para dar um dano bacana Pode atirar esses arqueiros do goblins da noite aqui Aqui a pouco a gente consegue usar mais magia Mas as unidades dele aqui, embora tenha ataque perfurante, eles estão perdendo Eles não vão aguentar brigar com nossos campeões O problema dele já está chegando perto ali, aquela aranha maldita Vamos sair de perto ai que eu preciso fazer usar magia Vai ser de 8 ventos Tá, mira a aranha ali agora Vocês pegam o arqueiro deles aqui Vamos pegar um vento aqui pra cá Vamos pegar um vento aqui pra cá Aqui pra cá Aqui pra cá Boa Boa Fokin veio um boi general deles ali Tranquei essa galera por trás Sai de perto aí que vocês não vão conseguir brigar com ela não, vem um grupo de salteadores aqui, tem que se pegar o câncer para atirar nela com uma distância segura, pode correr. Então vocês vão ali pegar esse Xamã Goblin Acho que a gente não vai alcançar esse general aí, então vamos esperar ele voltar Vamos focar todo mundo em derrubar aquela aranha ali Vou derrubar esse Xamã aqui mesmo Os campeões podem ir ali e mudar Já apareceu a caveira nesse grupo aí, para de seguir eles Foca na aranha que a gente ganha Terrimo Eu não tenho mais vida de magia para ajudar a gente, então agora é a gente contra eles Mano a mano Mas a aranha está quase correndo já, perdendo a liderança Então a gente ganhou Vamos ver se a gente consegue perseguir alguma coisa aí, porque a gente vai precisar perseguir Pelo menos não deu tempo deles atrapalhar a nossa construção de guarnição, ainda assim eles apanharam Não perderam a aranha Não perderam a aranha, mas a gente conseguiu os defender aí, sempre que importa É, não a gente não vai alcançar ninguém Beleza, conseguimos matar duas vezes por completo, vamos matar os prisioneiros Uma batalha pequena, mas divertida Uma batalha pequena, mas divertida E aí, volta para a sociedade lá que vocês só vieram passar vergonha Um monte de gumbá de vocês pegaram também A gente lá que vocês vieram, inclusive Agora eu vejo um exército grande de uma esfera que vai atacar a nossa cidade do Togonão É um exército com unidades bem consideráveis Eu não sei se a gente dá conta, infelizmente Mas eu vou tentar Deixa eu ver como vai ser o mapa, provavelmente vai ser tudo aberto para me ajudar Se carregar, seria uma maravilha 2 Cygors 5 Minotauros 1 Centigoro 1 Gigante Vocês são antigrandes? Só para saber só Não né Bom, não quer carregar mapa nenhum, então deixa quieto, vamos salvar E vamos lá tentar se defender Começamos com nenhum vento de magia, porque não temos magia O maior problema é você pegar esses Cygors antes que eles façam alguma estraga no meu exército Mas vou atacar tudo por um lado só Talvez eu consiga pegar uns minotauros ali, os inundeads que eu tenho, antes que eles façam alguma estraga na gente Mas vou atacar tudo por um lado só Talvez eu consiga pegar uns minotauros ali, os inundeads que eu tenho, antes que eles façam alguma estraga na gente Você eu vou usar para ficar atacando aqueles minotauros ali Carruagem fica aqui na esquerda, cachorrada também Mamute também Vocês aqui Estou pensando seriamente em baixar um mod que dá muralhas para os Norska Porque pegar essas cidades aqui de outpost que você fortifica, fortifica e nada acontece É meio complicado de manter Então pelo menos faz sentido ter algum muro em volta da cidade, mas como a gente não tem isso nem mods Já estou tomando pedras As criaturas Com esses daqui eu vou só ficar encheu de saco mesmo Espera ai, tem uma galera aqui no meio, vamos para cima deles já então Tem uns grupos bem sinistros aqui Vem bem para trás aqui gente, vocês vêm aqui brigarem com esses minotauros Eu sei diferente eles irem brigarem com essa galera aqui dos rasga homens Meus trolls, meu mamute pode ir para cima dessa galera aqui Carruagem aqui Não sei se vocês querem ligarem que vocês se sentem gurus atrás de vocês ai Estão mantendo 2 minotauros deles ocupados então talvez a gente sobreviva Me ajudar aqui Eles querem pegar o nosso lobo Vocês podem vir aqui e atrapalhar esse saigur Vocês vão apanhar bastante para ele mas é a única estratégia que eu tenho no momento Eu provavelmente não consegui defender isso Eu não tenho exército com esse Não tenho exército com esse A guarda de sangue no ars que é muito fraca para você colocar em campo aberto Por conta dessas unidades que eu Estão contra mim Mas eu vou tentar trazer na próxima parte já com a muralha em volta dessas cidades ai Porque não dá para defender desse jeito Os caos exércitos Meus olhos já estavam surto de todo mundo correndo Um massacre né Felizmente a qualidade deles venceu de longe as vinhas Como não tem exército perto também para defender fica mais difícil ainda Essas são cidades muito linhas de uma da outra para você ter exército em todos os lugares para te defender Vou só acelerar então porque não tem o que fazer, não dá para ganhar isso Vou só ficar mandando as galera se matar aqui no meio Todo mundo aqui no meio se matando, vamos lá Correu todo mundo e acabou Infelizmente não deu para segurar o tronão porque muralhas infelizmente são invisíveis nessas cidades fortificadas que a gente constrói Mas eu pretendo mudar isso logo logo E eu vou recuperar a cidade lá, não tem problema não Porque realmente é difícil defender a cidade quando você não tem muro e vem um exército gigantesco especializado em te enfrentar em campo aberto Mas se eu estou lutando em uma cidade, eu quero lutar em uma cidade Não tem que ter ponto defensivo, não dá para ser uma cidade em campo aberto Não entendo porque que nesse jogo ficou assim, mas tudo bem Tecnologia pesquisada, aniquilação dos skavens, aniquilir os homens ratos, esses filhos adotivos do nosso senhor das trevas, nós somos os legítimos herdeiros Ok, tecnologia agora eu vou pegar Aqui para melhorar nossas unidades salteadoras Pode continuar entrando aí na direção do carvalho Pode continuar entrando aí na direção do carvalho É muito provável que eles venham para Marienburg aqui agora, mas Marienburg tem uma guardação bem maior Mas Marienburg tem uma guardação bem maior Pedir paz também não vai adiantar, estanguei com meus vassalos todos Minha reina está bem horrível Minha reina está bem horrível Para você, Calga Kill, vamos colocar em Scoo Dumper Não vou colonizar mais nada aqui Então vamos só subir aqui Acampar Ou dá para vir até aqui para um exército ainda Não precisa acampar Então nem precisa acampar, só fica aí, saqueia Só tiro, agora que a gente conseguiu expulsar essa galera aí da nossa cidade Você pode continuar subindo aqui Deixa nossos vassalos skavens trabalhar um pouquinho E aí Para você e Ormungani Vou colocar Convergência e Arradal dos Ventos Afinal o Arradal dos Ventos salvou a Batalha Vou colocar esse aqui Que dá ordem pública E eu espalho a corrupção do Caos Assim a galera vai fazer uma notificidade aqui E só passo tudo Não Eu até tinha sugerido A Karazakarak Eu juro que tinha mudado o nome para Karazakhtagogi Como tinham me pedido Mas por algum motivo não está ali Eu mudo de nome Enfim Eu tinha pedido para as pessoas responsáveis pelo mod de fazer cidades custom em batalhas Para fazer um acampamento de Norska Para ter uma fortificação para você lutar dentro Nesses acampamentos que você faz nas cidades dos outros Mas eles não responderam Então vou ter que improvisar baixando esse mod que adiciona muralhas para as tribos Norska Pelo menos nessas cidades desenvolvidas Pelo menos nessas cidades desenvolvidas O que eu me lembro tinha um mod que fazer isso Então espero que tenha ainda no segundo jogo Porque como as cidades são bem distantes uma da outra Se você coloniza de facções principais Quando não tem nenhum porto perto É bem difícil de você manter E com muralha é muito mais fácil você se defender Vamos começar aqui com o Sotir Vamos atacar o Monte Fisquig Devastar para a serpente Soltei o nível, vamos colocar em skill dump Eu sei que skill dump deixa a galera bem roubada, mas é onde dá para colocar os pontos Vamos melhorar aqui, renda gerada por todas as construções 100% em todas as províncias adjacentes, remuner os gás de Alteloren e a gente vai poder recrutar o Decagão na floresta Não tem nenhum exército perto para ele se preocupar em atacar a gente, tirando esse O problema é que aqui não vai ter como botar guarnição, então aqui vai ser mais difícil ainda de manter Vem vindo aqui para Bilbali, que deve ter Skavens ali Fica saqueando ai, porque nossa ainda está por um fio Decagão você pode vir vindo em direção a Nagarond Aqui deve ter Skavens, vamos parar aqui porque aqui não tem Altar Vamos construir esse porto ai, passando mais uma vez Vamos lá, 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 vamos lá Agora o assombrador quer atacar o clã Oedor, que é meu vassalo, eu não vou ajudar o clã, porque eu não vou brigar com uma esfera, sem motivo algum. Só coloquei aquele escape como vassalo pra eles pegarem as ruínas que o Clamberes possui pra mim, pra ele ficar procurando sozinho ali com um único exército. Ok, agora vamos continuar vindo pra Nagarond, a gente vai encontrar alguma hora alguma cidade aí. Bastante cidade boa aqui com ouro e tal, mas a gente não pode pegar nenhuma porque não é um cais. Um exército aqui dos Juntador de Cabeça. Espero que esses dois exércitos devastem Palácio das Águas, assim fica livre que é região pra gente. Vamos ficar acampando do lado de fora do Carvalho enquanto ele é construído. Não sei continuar vindo aqui pro Bilbali, quanto mais dados a gente pegar melhor. Os games pegaram os pilares aqui, tá tendo rebelião. Vamos ver se eles vão pegar pra mim agora essa aqui. Usa... A gente tem que destruir essa rebelião pra conseguir andar então vamos aqui. Tá no caminho. Ok, eu posso pesquisar já o negócio dos Elvas aqui né. Ou não. Eu não tenho a tecnologia dos Elvos da Floresta na real. Não tem mesmo. Achei que tinha. Elfos negros, Elfos nobres, Reis da tumba... Eu não tenho dos Elvos da Floresta, é só o da própria árvore, o buff. Vou ficar saqueando aqui pra você colocar a imortalidade da skill dump. Alguma ordem pública que tá negativa? Não. O próximo torno a gente já ocupa Bilbali aí. Vou pegar esse dinheiro que eu ganhei e aqui eu vou verificar essa ruína aqui. E com certeza tem Skaven aqui. É, tem um exército grande aí. Você já vai vir pra essa próxima aqui em seguida. Vamos espalhar ordem pública. E carne distorcida. O carvalho dos tempos. Vamos colocar raízes do caos. E aqui o Karazatokog, que por algum motivo não foi. Que falaram pra eu colocar. Pronto, Karazatokog. Vamos passar o turno mais uma vez. Espera aí, armadilha de nível. Perajado do vento e céus turvantes. Aqui só tem um aranha, né? Não é preocupação pra gente. Quantas cidades vocês tem lá em Skaven? Só duas. Então, por favor, vocês vêm aqui e peguem um monte de gombade pra mim. Se torno mais uma vez. As guerrilhas do caos já chegaram no vórtice ali. Começaram a atacar os elfos. Todos os elfos da Floresta foram destruídos. Então até a Lorena é nossa. Não sei se eu consigo ocupar as outras árvores. Seria interessante se eu conseguisse. Mas vamos tentar. Eu vou ter um parcial, né? Não entendo. Usando para o cuffe nem duas vezes. Vai poder andar para a gente. Não entendo. Fazenda na área já. Não entendo. Aí consigo me ligar para eliminar esta árvore. Tem Jesus traem uma vez. Eles deixam o fundo do caos já. oisiram. O queander aém** Um... Ok, ok Vários saques Logo, provavelmente na próxima parte a gente já vai conseguir chegar aí na área onde ele começa o ataque aos elfos negros Então gente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Vejo vocês na próxima parte, até logo aqui, e tchau